Ele tá indo na sua casa mulher, ele tá a caminho da tua residência pra te encontrar, não vai ser amanhã, não foi ontem, é hoje essa revelação e como é que eu sei que é com você? Porque quando eu falei que ele estava indo ao teu encontro, eu via muita gente, muita mulher saindo dessa revelação mas Deus disse pra mim que uma mulher de muita fé, uma mulher que não despreza porque precisa da ajuda de Deus e se você clicar aqui agora no WhatsApp, nos três pontinhos aqui embaixo, a primeira pessoa que vai aparecer aí no teu celular é uma mulher e essa é a confirmação que você precisa pra saber que hoje tem alguém indo ao teu encontro eu tô todo arrepiado porque Deus não tarda e nem falha, o Senhor faz tudo no momento e na hora certa eu quero te entregar uma palavra forte aqui, mas antes, se você pode, é claro, e quer receber uma oração de Deus coloca o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você vou estar clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e pelos teus clica muito no coraçãozinho abaixo pra fortalecer esse perfil uma estrelinha, um presentinho pra me impulsionar e o nome do Senhor será glorificado você vai desfrutar você vai desfrutar de um novo tempo e prova disso é que o anjo do Senhor vai ao teu encontro no dia de hoje 25 de maio um sábado o anjo do Deus vivo está indo ao teu encontro 25 de maio o dia de hoje é o dia que o Senhor te segura pelas tuas mãos e te diz, eu estou contigo eu sou teu amigo, teu protetor, aquele que te guarda, aquele que te protege eu sou o teu Senhor aquele que não te desamparo calai assurimi calavargia eu vejo uma grande bênção de Deus chegando pra tua vida eu vejo um grande ciclo de Deus chegando pra tua história eu vejo algo da parte do Senhor envolvendo teu coração e te colocando em um nível de muita maturidade as coisas que estavam dando errado os projetos que estavam travados aquilo que era motivo de desgosto de desânimo aquilo que parecia ser impossível inimaginável aquilo que parecia ser longe da tua realidade Caio, será como me deve a saia oh glória Senhor, manda eu te dizer que vai acontecer e tudo tudo aquilo que um dia pra você foi motivo de insegurança tudo aquilo que pra você foi um dia motivo de incerteza a partir de hoje manda te dizer o Senhor eu vou transformar eu vou transformar em alegria, superação e o meu nome será glorificado hoje o anjo do Senhor te visita declara eu tomo posse